Eu tô aqui com... Vamos falar tudo de novo, né? Porque... Começar do zero. Ó, nós vamos fazer essa posiçãozinha aqui da Dora, tá? Que é assim, as mais clássicas, né? Elas assim com o bracinho, um pra cima, um pra baixo, vocês deixam. Mas o corpinho assim, das fotinhas mais assim que a gente encontra, ela tá sempre com o sorrisinho de lado. Aqui ela tá com o de lado, mas eu desenhei aqui inteiro, ó. Pra vocês verem, caso vocês tenham dificuldade, ou então vocês... Né? Pra mostrar pra vocês, ó, essa parte aqui foi desenhada e feita por mim. Normalmente, é só assim, o sorrisinho dela. Meio sorrisinho. Mas caso tenham dificuldade, façam inteiro, tá? Com um marcadorzinho de boca mesmo. Assim, um menor e um maior. E retiro a massa da frente, tá? E outra coisa, como é topo do bolo, eu acho que é legal a gente não fazer assim, sabe? Só uma brusinha shortinho. Igual a gente faria se fosse uma lembrancinha, tá? Então, eu acho assim, legal a gente fazer, colocar a brusinha e deixar essa barriguinha de fora que ela tá em todas as fotos desse jeito. Não fazer uma coisa assim, por ser o topo, tá? Um pouquinho, assim, bem mais parecida com ela. Quando é lembrancinha, a gente faz já uma coisa assim, mais ou menos, né? Então, como tem esse fundo aqui, a boca, a gente tem que usar um pouco mais de massa. Vai sobrar. Eu peguei aqui... Deixa eu pegar até um pouquinho a mais. Não, aqui, esse canal é ótimo pro chat. Esse canal todo mundo consegue, gente. Mas, é... A imagem não fica boa e ele não fica salvo aqui. Ele fica salvo só por... Agora, eu nem sei mais. A última vez era por três dias. Mas, eu coloco no YouTube em seguida, porque esse é mais fácil pra salvar, tá? Depois, o site exclui. Até se vocês olharem no meu canal... Vão ver que os vídeos que eu tenho aqui do Itcum tem mais de dois anos. Porque depois ele exclui tudinho. É, o chat aqui é bom pra bagunçar. Cadê a Lone? Ó, então tá. Eu peguei aqui 70 gramas de massa, tá? E uma bolinha 40 milímetros, tá? Ela tá com massinha aqui, porque eu já desencapei essa cabeça aqui 300 vezes, né? Nas aulas que caiu do Tweet Can. Tem que ser uma coisa assim com... Não vou fazer como as outras cabecinhas de ir até lá no final, aparecendo massa. Nossa, dura que eu não sei se vocês estão me vendo. Não posso... Não vou fazer isso, não. Porque eu preciso que sobre massa aqui embaixo, tá? Eu vou encapar assim, gordinho, e depois eu vou dar forma. Nossa, eu acho que muita gente desistiu, né? Mas eu queria falar, porque tem gente que entra novata e acha assim que a culpa é da professora que tá demorando. Não é eu falo, eu vou entrar e daí tem que entrar. Daí dá a câmera em uso e não sei o quê, não sei o quê. Não dá, gente. Quem tá assim antiga, eu vejo que nunca reclama, né? Porque sabe que não é culpa da gente. Eu normalmente, assim, eu sei que eu tenho compromisso com vocês, eu não faço outro. Ó, aqui atrás, né? Que vai depois aquele cabelão, né? Então, eu só aliso, né? E tento não deixar racho. Deixa mais fino. Porque a carinha não é uma bola. Ela é assim, achatadinha, tá? Tão vendo? Dá pra entender? Que é assim, com esse jeitinho assim, achatadinho. Bom, eu vou tentar aqui facilitar pra vocês não colocando o narizinho depois, porque eu acho que tirar o narizinho daqui vocês vão sentir dificuldade. Eu espero que tá dando pra ver. A mira não tá agora, a maridela chamou um pouquinho, então ela não tá lendo. Nós vamos fazer uma leve... Olha, ficou aqui uma bolinha com seis centímetros, tá? Seis centímetros. Só que é assim, ó. É aquele negócio que eu falei. É uma coisa achatadinha, tá? E tem que sobrar massa aqui na frente. Porque essa boquinha, ela é afundada. Vocês podem pintar também, tá? Quem tiver dificuldade, quem tiver mais facilidade pra... E desenhar, pode pintar. Agora aqui, uma coisa assim, que nós vamos fazer uma marcaçãozinha, bem no meio. Mas leve, tá? Porque ela não é bochechuda. leve, leve, leve. Só pra gente saber aonde vai o nariz e os olhos. Não é aquela marca que vai toda a bochecha, não. Porque o formato do nariz, do rostinho, não pode sair disso. Então, aqui, que eu já fiz, ó. Por exemplo, aqui, ela tá com seis centímetros, eu fiz bem aqui no três. Bem no meio. Então, eu já sei que a cabeça dela vai aqui. Agora, eu vou... fazer o narizinho. Porque quando eu fizer o narizinho, eu já sei aonde vai ficar... a boquinha e bem no meio, né? Então, aqui. Pequenininho, tá? Eu poderia tirar também. Mas eu vou colocar aqui. Não pode parecer que colocou um narizinho bolinha, tá? Que alisar bem... Eu tô com uma agulhinha de crochê. Não pode aparecer que foi colocado. Tem que parecer que é tirado. Olha lá, minhas ferramentinhas, né? De... De dentista. Mas pode ser também... Com essas sustecas aqui, de silicone. O importante é que não aparecer que foi colocado. Ó, tão vendo a marquinha aqui, ó? Aí, logo que terminou... É esse narizinho de bolinha. Que tem que ficar assim, ó. E aí, ó... Não uma bolinha, sabe? Aqui... Do lado, ó. Eu vou deixar bem de ladinho pra ver se vocês conseguem ver. Eu não umedeci, porque a massa tá fresca, né? Eu acabei de fazer o rosto e já tô colocando o nariz. Mas quem... Já demorar um pouquinho, é bom umedecer. Colocar um olhar um pouquinho na água. Ou no meio de passar o lencinho umedecido. E deixar assim. Bom... Agora tem a opção de o olho pintar, ou já deixar ele marcado. É assim. É quase assim um risco. Deixar ele marcado e ele ficar errado. E daí você estragar seu rostinho. Então, nós só vamos fazer uma leve marcaçãozinha aqui. Com o dedo. Leve. Porque depois, na hora de pintar... Daqui, a partir desse risquinho. É... Ela tem um espaço grande aqui entre um olho e outro, tá? Então, agora a boquinha. Como eu disse. Você pode fazer ela com a boquinha viradinha de ladinho. O lado também vocês escolhem. Ou... Ela inteirinha. Daí vocês podem fazer com o marcador de boca. Um menor em cima e o outro embaixo. Então, eu vou fazer... Ela com o sorrisinho de lado. Ela com o sorrisinho de lado não pode ser o marcador de boca. Olha. O olho dela, como eu disse, tem aquele espaço. Vou fazer uma linha imaginária, tá? Ele termina aqui, a íris dele. E aqui, quando você vê no meio, aqui, a íris dele, é onde vai começar a boquinha. Eu vou passar as medidas certinhas pra vocês, tá? Um centímetro aqui, depois do... Depois que terminou o olho, vai ser já o início da boquinha. Vocês vão desenhar, tá? Essa boquinha. Uma faquinha, assim, que pode virar de ladinho. Não, tô no just. Eu já te mandei aí. Depois, aqui, uma meia... Meia lua. Tô usando o marcador de bolo. Meia lua. Dura, que eu não sei se vocês estão me vendo. Tiram sempre só um pouquinho. Depois, é mais fácil pra tirar depois. Se tirar, já um monte. Mistura mais com a esteca. Agora, eu vou tirar a massa. Depois que eu olho, que eu vejo se eu gostei ou não. Eu vou tirar essa massa. Ó. Imagine que é uma boca inteira. E você tira a metade dela aqui e daí faz a curvinha pra lá. E aqui, como se fosse uma boca inteira. Uma boca inteira aqui e uma boca inteira aqui. Mas aí, a metade. Só tirem. Eu peguei e desenhei aqui pra ter noção como é, ó. Opa. Ó. Aqui é a boca dela e aqui é o que eu desenhei. Vou desenhar com... Vou pegar a queca aqui. Ó. Vendo? Onde eu desenhei de cor de rosa é aonde se fosse inteira. Seria assim. Então, vocês, como se fosse fazer uma boca inteira. Mas aí, tipo, vá até a metade. E faz uma curvinha aqui, meia lua. Uma metade, uma curvinha meia lua. Ela fica meia boca. Daí, depois, vocês vão arrancar essa partezinha aqui de dentro. E arrancar essa massa. Depois aqui nós vamos colocar... Não tudo, tá? Vocês vão pegar agora um goleador pequenininho, que caiba. E deixar bem lisinho lá dentro. Qualquer coisa, vocês fazem inteira. Um sorrisinho inteiro, tá? Não de ladinho. Tem que tá assim, levantadinha. Deixar bem lisinho lá dentro, que depois nós vamos colocar a massinha. Depois que secar um pouco, secar. Eu fiz a Mariana, da turma do reino, diante do trono, que tinha essa carinha, gente. Eu não sei. Já faz mais de dois anos essa aula. Ó. Meia lua aqui. Meia lua aqui pra cima. Meia lua assim. Sabe? Como se aqui fosse uma boca inteira, ó. E ela vai tá à metade. Nossa, não sei se vocês estão vendo. Meia lua. Meia lua. Três meia lua. Bem lisinho. Tem que deixar. Então, agora, vamos passar. Então, Lu. Faz ela em... Ó. Como se você fosse fazer ela inteira. Eu acho que... Deixa eu ver se eu consegui explicar pra vocês bem, ó. Por exemplo, essa aqui. Esse marcador de boca. Ele é o tamanho da boca dela, tá? Então, se eu fosse fazer inteira. Eu ia marcar aqui. Ó. E aqui embaixo. E arrancar essa quantidade de massa. Se eu posso fazer inteira, sim. Mas, ó. Tão vendo, ó. Como não é inteira, é a mesma coisa, ó. Tá aqui. Se eu cortasse o meu cortador pela metade. Eu ia conseguir fazer aqui. A metade, ó. A metade em cima e a metade embaixo. Opa. Eu sempre saio. E aqui, a metade do lado. Nesse mesmo jeitinho. Meia lua. Reparem bem, ó. Aqui. Eu vou frisar bem aqui, né. Porque é uma aula, né. Ó. Tão vendo aqui. Aqui, meio. Deixa eu deixar desse lado. Ó. Levantadinho só um pouquinho. Aqui. Aqui. Aqui, metade, ó. Se fosse inteiro, eu ia continuar assim, ó. Não. Não precisa marcar inteira. Porque se eu marcar inteira, Silvia. Se eu marcar inteira, aqui vai ficar a marca. Depois, eu não consigo desfazer a marca. Essa marca inteira é imaginária. Entenderam, né. Dúvidas, vocês perguntam. Fazer ela de boquinha, assim, toda pra frente. Cortar em cima e cortar embaixo. Fazer esse buraquinho. Também fica bonitinha, tá. É que a maioria das fotinhas que a gente vê da Dora. Ela tá desse jeito. Com o sorrisinho de lado. Entenderam aqui, né. E olha, o espaço, tá. Olhem sempre, quando é personagem, olhem sempre pra uma foto. Ó, meio o dedo viradinho aqui. O espaço. Olhem sempre pra uma foto, tá. 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 Não, já saindo, terminando aqui, eu já põe no YouTube, tá. Que tipo assim, Bete. Da outra boca, assim, vocês já fizeram um monte. Eu queria fazer essa aqui. Pra vocês terem a dica. Porque se vinha outro personagem que tá sorrindo de ladinho, vocês já sabem, né. Bom, ela tem uma cabeçona. Mais o corpinho pequenininho. Olha, eu imprimi aqui a fotinha, porque eu quero mostrar pra vocês. Eu acho sempre legal, quando vocês fizeram alguma coisa, fazer isso, tá. Quando eu fazer personagem, né. Fazer uma bonequinha, que é a criação de vocês, não há necessidade. Mas personagem, vocês têm que acompanhar. Porque não adianta, tipo assim. Ah, porque eu quero fazer ela de vermelho, mas ela tá de rosa. Daí, é coisa pra criança, tem que fazer o que tá, tá. Porque depois ela reconhece. Se ela perguntar, o que é essa bonequinha. Então, vocês podem esquecer. Ó, eu vou fazer um rolinho. Eu vou pesar aqui pra vocês. Mas o importante vai ser a espessura desse rolinho. É a perninha dela que aparece pouquinho, porque ela tem um shortinho longo. Ela não é gordinha, tá, gente? Eu tô aqui medindo. Na verdade, ele tem que chegar quase até o tempo. Tá, gente? Gente, o Justy é fácil de gravar. Eu já vou colocar no YouTube. Não se preocupe, não, tá? O TweetCam é que é mais difícil. Não é todo mundo. O RealPlay. Tem um monte de programa aqui que salva aqui. Que é os mesmos que vocês salvam se tá no YouTube, tá? Não se preocupe, não. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Eu vou fazer ela maior, porque eu vou colocar ela no short e no tênis, tá? Mas vai ser mostrado, eu acho que eles mostram só cerca de um centímetro só de perna. Mas nós vamos fazer uns quatro centímetros, tá? Pra depois ficar bem encaixadinho no pé. Na meinha, que tem que ser colocada aqui. E o shortinho. Ó, eu vou pesar os dois, que é só um levinho. Não se preocupe, não, que o Justin fica salvo, tá? O Justin fica por três dias. Eu tô com dez gramas aqui, tá? Com dez gramas. E um rolinho de quatro, dois rolinhos de quatro centímetros. Eu vou pegar um palito de churrasco. Vou colocar aqui, ó, girando. Se tiver dificuldade, eu molho também ele. Mas não perca... Esse... o jeitinho que tá o palito. Tem que continuar assim. Esse rolinho tem que continuar desse jeito, retinho. Não tem curva, ela não tem joelho. Cuidado pra não deformar esse rolinho. Então, esse rolinho aqui, nós vamos pegar e colocar ele num isopor. E deixar penduradinho pra secar. A mesma coisa, nós vamos pegar agora a cabecinha dela. Colocar aqui, de ponta cabeça. E deixar secar... Num isopor. Agora, ela não é gordinha, tá? Ela tem, tipo assim, um corpinho assim de menina da idade dela. Que não chega a ser barriga, tá? É um corpinho... Sem cinturinha só, né? Tem, a cabeça dela é bem grande. Ó, a cabeça dela tá aqui. O tamanho 6 por... 7. Que é assim, ó. Ela vai diminuir, né? Ó, vocês pegam qualquer desenho, vocês vão ver. Aqui também, aqui tá 6 por 6. Mas tem o cabelo, né? Que vai cobrir depois um pouquinho da cabeça. Nossa, parece canônico isso aqui. Então, agora, nós vamos pegar uma bolinha 30. O corpinho dela é... Não é grandão. E pegar a bolinha 40, ela fica barriguda, tá? Porque nós vamos colocar a camisetinha. Como eu disse, tá? Nós não vamos deixar fazer já... A cor, porque é um topo. E aqui também pode ser, também... Só vocês dobrar a massa e fazer um... Pra decorar a mesa, tá? Nesse mesmo estilo. Lembrancinha não. Lembrancinha vocês fazem mais simplesinho. Tô com a bola 30 aqui. E 30 gramas de massa. Deixa eu pegar essa outra bola aqui, que eu já tinha se encapado. É a 30 ainda, tá? Não se preocupa não. Troquei de tamanho de bola, não. Vamos fazer o corpinho, que é tipo uma coxinha. Aqui pode deixar quase sem massa, só a bola, tá? E aqui vai colocar o shortinho nela. Mais massa pra cima. Deixa eu medir. Já vou tirar o pescocinho. Ou vocês podem colocar depois o pescocinho, tá? Assim, vai ficar com uma altura de... De 6 centímetros ainda, tá? Mas ela vai diminuir, tá? É a bolinha 30. Ó, quem tá assim fininha, porque depois nós vamos colocar a camisetinha, vai engordar um pouquinho nela. Olha lá, palitinho. Palitinho. Deixar secar assim. Você já não pode fazer já a espessura dela. Parece que nós vamos colocar a camiseta. E shorts. Aqui tem que tá bem rente a bolinha, tá? Senão ela vai ficar gordinha. Vai aparecer só essa é a barriguinha. Por isso nós estamos fazendo assim pele, tá? Ó, ela tem que tá a cabeça 6 por 6. Não redondo. É assim. Aqui tá mais afinado. Depois eu vou ter que... Na hora que eu colocar o fundo, dá pra ver melhor esse sorriso. Aqui a perninha. Deixar secar. E a gente... Por isso... Por hoje, só isso, tá? Então, olha... Hoje foi bem enrolado, porque nós vamos colocar a roupinha depois. Eu acho que segundo ou terceiro, se a gente marca, tá? Eu coloquei o rolinho com 4 centímetros. Mas nós vamos usar a bete. Só 1 centímetro vai ficar nela. Porque aqui vai pro short. E aqui vai pra camisinha, tá? E põe no tênis. Então, meu rolinho tem 4 centímetros. Foi 10 gramas pros dois, tá? 10 gramas o total. Eu usei. Deixa aqui secar também de ponta cabeça. Não, eu vou marcar. Segunda ou terça, tá? Porque eu vou comprar outra webcam na segunda. Mas eu só vou pingar tarde, depois que meu marido chegar do trabalho. Porque essa loja de eletro doméstico que tem aqui, ela é fora da cidade. Ela é longe. Agora tá nevando muito. Então, ela vai diminuir, ela vai ficar com uns 13 centímetros, gente. Aqui, amanhã, quem for fazer, no outro dia já fura aqui, tá? Não esquece de furar aqui no outro dia, não. Mesmo que deixe com outra cabelo. Já aconteceu comigo disso. De eu pegar, colocar assim de ponta cabeça, depois esquecer de furar aqui. Daí, na hora que eu vou colocar no corpo, não dá. Segunda ou terça-feira, quando eu já tiver a outra webcam, tá? Eu marco e aviso vocês, tá bom? Então, tá, meninas. Ó, daqui a pouquinho já tá no YouTube, no meu canal, tá? Mas, eu vou cortar o início lá. E aqui, não esqueçam, bem, bem lisinho, porque depois a gente vai colocar a outra massinha. E como ela tá de ladinho, quando vocês deixam ela de ladinho assim, a cabeça dela vai tá assim, tá? Vai tá viradinha, né? Deixa eu ver, pra cá, pra cá. Assim. Então, tá. Então, então, até a gente vai terminando ela juntas, tá? Então, bom apetite pra vocês. E depois, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Eu acho que vai ser umas três aulas, porque tem pintura também. Não, mas eu acho que na outra aula a gente vai pintar o olho. Não vai dar pra terminar a próxima aula. E mochila, né? Talvez eu já faça mochila antes. Então, a gente vai colocar nas costinhas. Vou ter uma aula da mochila. Porque a mochila também serve pra lembrancinha, se ela mochila, quando é uma festa, né? Então, eu vou ver, eu faço nesse canal a mochila. Acho que amanhã eu já faço a mochila, tá bom? Se tiver a mochila também, a mochila e o lapisinho serve pra lembrancinha. Vocês podem colocar elas no chaveirinho. Tá bom? Então tá. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.